Ele vai andando. Se você não for pra trás, ele vai, tipo, pisar no seu pé. Vai dar aquela forçada, né? É. Então, eu falei, caramba, velho. E teve esse dia, que foi até em Brasília esse jogo. E... Ele caiu e veio andando assim, e aí a camiseta dele tava colada assim, aí... O quê, cara? Pô, esses caras... Eu não falo. Tava marcando. É, tava marcando. Falou? Pô, levou. Aí, mas foi, tipo... Tipo, de zoeira. Foi de zoeira assim e tal, e aí... De zoeira, né? Aí a câmera pegou aí, e os caras... Pô... Aí os caras... Ah, pô, deu peitinho, que não sei o quê, começou. Peitinho, peitinho. Caraca.